Eu joguei, joguei. Na época que eu era infanto no esporte, eu jogava no sub-17, eu tinha 16 ainda. Eu treinava no juvenil de campo do esporte com a Taíde, né? Meu treinador era a Taíde. Na época eu jogava Ciro, Xinho, Montaíde, Recife, que se eu falar o nome vocês vão saber. Matz, Sulango, esses meninos todos aí que jogam campo até hoje aí. Romário, que tá na Guatemala, meu parceiro. A gente jogava lá e eu sempre joguei futsal. E uma vez a Taíde chegou pra mim e falou, ó, tu tem que escolher, o futsal é o campo, não dá pra jogar os dois não. Só que eu com 16 anos no futsal, eu ganhava 600 reais, pô. Eu tinha, quando eu subi do infantil pro infanto, quando a gente foi campeão pernambucano e eu fui artilheiro da competição, no meu primeiro ano de infanto, o coronel Valdeci, né, que hoje tá lá em cima, a estrela tá no céu, ele era presidente, vamos dizer assim, do futsal lá, que organizava tudo, ele me subiu pro adulto. Então eu saí do infanto e já comecei a treinar no adulto. Com a idade de infanto? Com a idade de infanto, eu só descia pra jogar. Eu jogava no juvenil e no infanto e treinava no adulto. E eu já tinha um salário de 600 reais, que naquela época era muito dinheiro. Eu tinha 600 reais de salário e tinha o passe-fácil cheio pra ir pra minha casa e voltar. E no futebol de campo, os meninos que jogavam tudo lá não ganhavam nada, pô. Um ou outro que tinha contrato com um profissional ganhava, que naquela época o salário mínimo era 350. Então o cara que jogava no juvenil de campo do esporte, que na época era Xinho, Ciro, Saulo Goleiro, essa galera toda aí, os caras ganhavam 350, que era um salário mínimo. E eu, da mesma idade deles, jogava no futsal, eu ganhava quase o dobro. E desses 600 aí, que eu recebia todo mês, eu dava 250 à minha mãe, pra ajudar uma comidinha lá em casa. O resto ficava pra lanchar, eu já estudava na faculdade. Exatamente. Então eu pensava, pô, se eu tenho uma família pobre que precisa, não tem como eu trocar 350 por 600. Porque naquela época eu não sabia se eu ia ser jogador profissional de campo, igual um Ciro foi ou outros, entendeu? Então eu acho que o caminho que eu decidi pra mim, Deus já tinha trilhado tudo. Eu poderia continuar no futebol de campo, eu também tinha qualidade. Todo mundo que me conhece sabe que eu jogava bem em campo. Mas eu sabia que no futsal era mais fácil, entendeu? Todo mundo, toda criança hoje, só ia ser um jogador de futebol de campo. Mas era aquela coisa, no campo eu tinha 20% de chance de me tornar um profissional pra ganhar dinheiro. Porque a gente vê aí, com todo respeito, muitos jogadores de campo hoje que ganham um salário, ganham dois salários mínimos. Isso aí, graças ao meu bom Deus. Eu quero ser, no campo, a grande maioria, né, é sempre só mais um. Exato. É só mais um, pode ver, a grande maioria. Principalmente de time de Pernambuco. Se você tira os grandes, né, os grandes até o resto, o jogador do Veracruz, Central, Vitória, Centro de Moerense, tem cara que não ganha, ele falou dois salários, falou muito. Tem cara que tá recebendo 1.200 reais, seis meses, de seis meses ele recebe três. Isso aí eu falo porque já aconteceu comigo, por isso que eu parei de jogar, pô. Então, eu via por esse lado que, se eu quisesse tentar ser um jogador de futebol de campo, eu teria a chance de ser. Ninguém sabe em que divisão eu ia jogar. Podia ser em uma Série A, 2, Pernambuco, Série A, ou ir pra fora. Ninguém sabe, só Deus sabe. Mas eu tinha a convicção que no futsal eu ia chegar mais longe. E era diferenciado, né? Exato. E eu tive um treinador com 16 anos, Ivanildo Neto, meu paizão, que Deus o abençoe. Hoje ele é treinador do Foz Cataratas, do Paraná, treinador da Liga Futsal. Já jogou lá no Paraná? Não, nunca joguei não. Daqui de Recife eu já fui direto pra Portugal. Ele me falou o seguinte de uma vez, porque eu chegava muito atrasado, tá ligado? Qualquer gente com 16 anos é largado, maloqueiro. Não dá muita importância. Não dá muita importância e nem acha que a gente vai viver daquilo. Então, eu pegava meus 600, dava 250, 300 amanhã, e os 300 gastava lá na vinil, lá na cidade. Ia pra vinil comprar brinco, boné e colar. Ficava os 300, em dois dias, em dois dias, acabava os 300 reais, pai. Aí, aí, ele chegou pra mim e falou, vem cá, neguinho. Ele me chamava neguinho, neguinho, vem cá. Tu tem quantos anos? Eu, 16. Tu ganha quanto? Eu, 600. Aí ele, tua mãe tem dinheiro ou não? Teu pai tem dinheiro ou não? Meu pai é vigilante, pô. Minha mãe era dona de casa. Tu sabe que tu, através de futsal, pode ganhar dinheiro. Aí ele dizia os nomes que hoje eu conheço todos os nomes. Aí ele falava, Robinho, Ratoeira, Alécio, Acidezio, Pica-Pau. Esses caras tudo aí ganham 20, 30 mil reais por mês. Pô, tu pode ganhar esse dinheiro também. Tu é doido, deixa de ser largado, deixa de ser moleque. Tu tá com 16 anos jogando adulto. Se apega isso aqui e daqui, tu vai pra um Paraná. Do Paraná, tu vai pra São Paulo. São Paulo, tu vai pra fora do país ganhar dinheiro. Ganhar em dólar. Eu não sabia nem o que era dólar na época. Aí eu viajava, que porra de dólar? O que é dólar? Eu perguntava o que é dólar. Aí pronto, ele chegou e conversou comigo e me explicou qual era o caminho que eu tinha que seguir. O detalhe, né? Aí a chave virou, irmão. Quando ele chegou pra me falar tudo ali, aí a chave virou. Aí eu botei na cabeça que eu sou o cara que vou mudar a vida da minha família, da minha mãe e do meu pai. Você acaba de assistir um corte de algum episódio do canal Pense Diferente Podcast. Se quiser assistir o vídeo na íntegra, vai lá no canal Pense Diferente Podcast. Já se inscreve no canal. Clica lá no sininho de notificação, porque o YouTube já se encarrega e manda pra você os episódios. E também pra assistir ao vivo todos os episódios, é lá no canal Pense Diferente Podcast. E nesse canal de cortes, por ser o canal oficial, também já se inscreve no canal e compartilha nosso conteúdo. Valeu! E nesse canal de cortes, por ser o canal e compartilha nosso canal.